Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te receber com um bom dia, boa tarde, boa noite e desejar que vocês estejam bem aí e preparados para mais uma aula que está começando agora. E aí você está bem, está se cuidando, usando a máscara, o álcool, apesar de as coisas estarem melhorando, graças a Deus a gente não pode se descuidar, não é verdade? Então, nossa aula de hoje vai ser a aula de matemática. E aí você já está preparado, já pegou aí seu caderno, seu lápis. Essa aula é recomendada para o pessoal, os alunos, do estágio 3. Mas se você não é dessa turma, seja bem-vindo também, porque aprender é sempre bom, né? Então, vamos lá, porque nossa aula está começando e a nossa mensagem de hoje é do, de um grande pensador que se chama Dalai Lama. E ela diz assim, só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Olha só o que esse grande pensador aí, um monge, né? disse pra nós. O que ele traz aí pra nós como um ensinamento de que o momento de viver, de fazer as coisas é hoje. Porque ontem já passou, a gente não pode fazer mais nada. O amanhã ainda vai chegar. Eu não posso fazer nada amanhã porque não pode mais ser feito. Então, o momento de fazer algo é hoje. Então, se você precisa tomar uma atitude, começar um projeto novo, se você precisa estudar, se dedicar, o momento certo é hoje. Não deixe pra amanhã e nem fique se lamentando pelo ontem que já passou. Tá certo? Combinado? Então, você faz aí a sua parte, eu faço a minha. Aproveite que nós já estamos aqui e eu vou já deixar o recado que o dia de estudar é hoje, né? Então, nós já estamos aqui. Então, vamos em frente. Vamos começar com as novas perguntinhas de sempre. Você sabe fazer conta demais? Ah, claro que eu sei fazer conta demais. Ou será que você não sabe? Pois é, né? Tem gente que sabe fazer conta demais. Tem gente que não sabe? Tudo bem, você está aqui pra aprender, né? A aula é exatamente pra isso. Se não fosse assim, você não tinha se matriculado, não é verdade? Então, mas qual é o nome dessa operação? É, todas as operações matemáticas têm um nome. E qual é o nome dessa operação que a gente chama, assim, de conta demais? Essa operação que tem um nome, ela se chama adição. Mas pra fazer uma adição, você é daqueles que precisa de uma calculadora ou já consegue fazer até um cálculo mental, assim, você coloca tudo assim na mente e já faz os seus cálculos, assim, de pronto. Como diz a minha mãe, faço de pronto. E aí, você é do qual tipo de pessoa? Então, adição é algo que nós fazemos o tempo todo, né? Fazemos conta demais. Porém, o que a gente aprende na escola é quais são os princípios da adição, as propriedades, os fatos básicos da adição. E talvez até o nome dessa dessa operação, você fazia e não sabia. Não é verdade? Adição, soma. E é isso que nós vamos conhecer hoje. Vamos conhecer mais sobre adição, as coisas básicas sobre adição, as informações e as propriedades que ela tem. Então, nossa aula de hoje vai falar sobre adição. Para começar, o que essa imagem mostra pra você aqui? Ela mostra que aqui tem três maçãs e aí tem um sinalzinho aqui que nós já conhecemos, um sinal mais. E aqui tem quatro maçãs. Então, aqui tá esse sinalzinho, quer dizer o quê? que vai juntar essas quantidades de maçãs aqui, esse grupo que tem três e o outro grupo que tem quatro. E esse sinal de igual mostra que esse resultado aqui, isso aqui é o resultado dessa junção. Ou seja, esse sinal de mais, né? O sinal da adição, tem esse significado de juntar ou de acrescentar. E essas são as ideias básicas da adição. E aí mostra aqui o resultado que vai ser de sete maçãs. Ela pode ser representada tanto com desenho como com números. Eu também poderia escrever aqui, olha, três mais quatro igual a sete. Então, a adição é uma operação básica da matemática. Existem várias operações básicas e a adição é uma delas. Tanto que nós já fazemos isso no dia a dia. Mesmo quem nunca estudou, faz uma adição de uma forma não convencional. Como nesse caso aí. Ah, eu pego três maçãs, aí eu junto aqui e eu já sei que tem uma quantidade maior. Mesmo uma criança que não sabe contar, ela vê que se ela tem uma quantidade de maçãs e pegou uma quantidade a mais, ela sabe que ali tem mais. Que juntando duas quantidades eu vou ter uma quantidade maior. Isso é uma ideia da adição. Então, ela está associada com a ideia de juntar, né? Que é quando eu tenho duas quantidades separadas e eu junto elas. Ou a ideia de acrescentar elementos. Que é quando eu tenho uma quantidade e aí em cima daquela quantidade eu coloco mais uma. Por exemplo, eu tenho dez reais. Meu marido me dá mais cinco reais. Então, aí eu acrescentei naqueles dez mais cinco. Então, são ideias diferentes. Juntar e acrescentar. Porque juntar é quando não tem nada e eu pego de dois lugares diferentes e junto. Acrescentar é quando eu já tenho uma quantidade ali e vou colocar mais uma quantidade em cima, né? Para indicar uma adição, nós utilizamos o símbolo mais. Hoje em dia nós utilizamos esse símbolo. Mas você sabia que antigamente, logo quando se começou a fazer adições, não se fazia? Não se utilizava esse símbolo? Ao longo da história, a adição já foi feita sem símbolo, já foi feita utilizando a palavra et, já foi feita utilizando uma barra. E aí, depois de, ao longo do tempo, foi se mudando os símbolos e aí se tornou uma convenção, ou seja, uma regra, utilizar esse símbolo aqui, que é o símbolo do mais. E aí fica mais fácil se todo mundo utilizar o mesmo símbolo, né? Imagina se eu uso o símbolo mais, aí o outro usa o símbolo bolinha, o outro faz um coração, tudo para representar a mesma operação. Aí ia ficar difícil de entender quem é que, o que cada um queria dizer. Então, nesse caso, aí então, né, os estudiosos matemáticos decidiram que iria se utilizar esse símbolo aí, o símbolo mais. Agora, a gente pode entender o que são os fatos básicos da adição, né? O próximo passo é entender os fatos básicos da adição. Nós já entendemos que a adição tem a ideia de acrescentar ou juntar as quantidades. Mas os fatos básicos são aqueles cálculos com números de um só algarismo, que devem ser realizados mentalmente e sem o auxílio do algoritmo, ou seja, da conta armada. Por exemplo, um número, sei lá, 7 mais 8, é uma conta relativamente fácil e que eu não preciso ir colocar no papel, armar uma conta para poder responder. Isso aí é um fato básico. Então, os números de 0 a 9, eu preciso, é importante e é bom para o meu desenvolvimento aí no estudo da matemática, que eu já saiba, que eu já conheça o resultado da adição que é feita entre eles. E isso aí se chama fatos básicos. Por exemplo, quais são os números que somados dão como resultado o número 10? Você sabe? Quais são os números que quando eu somo o resultado vai ser 10? 10, 10, 10, 10. Aí eu somo e vai dar 10. Somo e vai dar 10. Tem que ser números menores que 10, né? Então vamos ver aqui. Por exemplo, se eu quero como resultado 10, eu posso somar 1 mais 9, 2 mais 8, 3 mais 7, 4 mais 6, 5 mais 5. Ou eu posso também fazer o contrário. 6 mais 4, 7 mais 3, 8 mais 2, ou 9 mais 1. Então, você vê que todos esses números aqui, olha, são formados por um algarismo só. E aí, nesse caso, além de entender o processo, saber que tem as ideias, que significa que a ideia é de juntar ou acrescentar, memorizar os fatos básicos nos ajuda a resolver as contas mentalmente. E para memorizar os fatos básicos, nós podemos ter a ajuda de uma tabela. Essa tabela aqui nos ajuda a entender e a memorizar esses fatos básicos da adição. Quando você fizer, ou quando o seu professor passar para você, ela não vai estar preenchida com essa parte que está aqui em cinza. Ela vai estar vazia. Ela tem aqui o sinal de mais, porque ela indica qual é a operação que você tem que fazer. E aí, então, aqui, os números de 0 a 9, que estão aqui, são os números que nós vamos somar. Lembra que eu falei que os fatos básicos é o quê? E, justamente, memorizar as adições, o resultado da adição dos números de 0 até 9. Então, o que nós temos que fazer é, exatamente, somar aqui os números e colocar o resultado dentro do quadrinho. Como aqui já está tudo feito, já está com os resultados, eu só vou explicar o que você vai encontrar dentro desses quadrinhos. Depois, em casa, você vai fazer essa tabela. Você pode fazer essa tabela, né? Você coloca 11 quadrinhos, 11 linhas e 11 colunas. Você pode fazer no seu caderno, né? 11 quadrinhos deitados de 11 em pé, para ficar mais fácil de você entender. E deixa aqui os espaços para você responder. Coloca aqui o mais, número de 0 a 9, aqui em cima, na horizontal, e de 0 a 9 aqui também, na vertical. E aí, quando você for respondendo, por exemplo, você vai somar 1 mais 1. Eu somo 1, então eu vou pegar aqui, e vou descer até a linha que tem o 1. E aí eu vou colocar aqui o resultado. 1 mais 1, então eu encontro o resultado 2. Se eu quiser para eu somar 3 mais 2, então eu pego aqui na linha do 3, na coluna do 3, e vou descer até a linha do 2. E o local onde se encontrar essa linha e essa coluna, é que vai ter o meu resultado. que vai ser o 5. 3 mais 2, 5. E eu vou ter aqui o meu resultado. Ah, pronto, e se for 2 mais 3, da mesma forma. Então eu pego na coluna do 2, e vou descer até a linha, onde tem o 3 aqui na frente. Por isso que ele está com a cor diferente, porque os números que eu estou somando são esses números que estão aqui na parte em azul. Então eu pego aqui do 2, e vou descer até a linha em que está o 3, que eu estou somando 2, mais 3. E eu vou ter aqui no lugar onde eles se encontram, o resultado que é o 5. Ah, pronto, e se eu quiser 9 mais 8, vou pegar um número maior. Pronto, da mesma forma, eu pego aqui na coluna do 9, e vou descer até na direção da linha do 8. E o lugar onde eles se encontrarem, a coluna do 9 e a linha do 8, eu vou ter o resultado. À medida que você for respondendo, e que você for, para responder aqui, você pode fazer, utilizar a estratégia que você quiser. Fazer tracinho, bolinha, desde que aqui dentro você coloque somente os resultados. Ah, mas eu sou esperta, eu vou só fazer, copiar isso aí. Aí não vai adiantar, né? Se você somente copiar, você não vai entender o processo de adição, e vai ser mais difícil você memorizar os fatos básicos da adição. Estudando aqui essa tabela, nós podemos ver que os quadrinhos que têm as mesmas parcelas, têm os mesmos resultados. Eu peguei aqui o exemplo de 3 mais 8. 3 mais 8, eu pegando aqui na coluna do 3, na linha do 8, eu encontro o resultado 11. Mas, se eu for pegar 8 mais 3, eu vou ter também o mesmo resultado 11. Olha, então, eu pego aqui na coluna do 8, e vou aqui na linha do 3, e encontro o resultado 11. Isso significa o quê? Que as parcelas da adição estando trocadas, né? Um na frente, o outro atrás, não vai alterar o meu resultado. O que eu posso perceber aqui também é que, se a gente considerar todas as adições que têm o mesmo resultado, nós vamos observar que eles estão na diagonal. Então, todas as somas que têm o resultado 6, por exemplo, como está mostrando aqui, está aqui nesse, nessa diagonal. Ah, então, eu vou colocando tudo assim. Tome cuidado e preste atenção. O importante na hora de você responder um quadro desse, uma tabela dessa, é você memorizar quais são os números que somados dão o resultado 6. Ah, 6 mais 0, 5 mais 1, 4 mais 2, 3 mais 3. É isso que é importante você saber e conhecer. Tá certo? Então, simplesmente copiando, aí você vai ter mais dificuldade para memorizar esses fatos básicos. E memorizá-los é o pontapé inicial, é o primeiro degrau da escada para você avançar aí no conhecimento sobre adição. Se você não souber essas coisas básicas, aí vai ficar difícil. Aí você vai chegar lá na frente, quando o professor do estágio 4, 5, estiver ensinando outras coisas, aí você vai dizer, matemática é muito difícil. Não. É porque nessa hora de aprender a coisa básica, você quis atropelar o processo e queria só copiar, ou então queria só passar de ano e não fez a sua parte de memorizar as coisas básicas. Vamos lá agora ver as propriedades da adição. Ou seja, o que a adição tem assim de padrão que sempre acontece? A propriedade 1 é assim. Na operação de adição, o número 0 é conhecido como elemento neutro. O que é neutro, gente? É aquilo que não muda nada, que não faz nenhuma diferença. Então, o 0 é esse elemento neutro. Ou seja, ao realizar uma adição entre qualquer número e o 0, o resultado será o próprio número. Então, se eu somar 6 mais 0, o resultado vai ser 6. Não vai mudar nada no meu resultado. A propriedade 2 diz que a adição é comutativa. Olha que nome bonito. Comutativa. Vou botar esse nome no meu filho. Ou seja, nós podemos alterar a ordem das parcelas. e o resultado ainda vai ser o mesmo. Como eu mostrei a vocês ali no quadro, né? Tanto eu somando 8 mais 3 ou somando 3 mais 8, o resultado foi 11. Essa é a propriedade comutativa da adição. Ou seja, altero as parcelas, o resultado continua igual. em outras operações, se a gente fizer isso aí, dá tudo errado. Mas na adição, nós podemos fazer isso, né? Podemos alterar as parcelas, a ordem das parcelas. Ok? Ainda existem outras propriedades, mas para vocês, para a sua série, não é interessante a gente estudar elas agora. em outras séries, aí sim, você pode estudar outras propriedades da adição. As mais importantes e que nós vamos ver são essas duas aí. Então, pessoal, nós vamos agora exercitar o que você aprendeu sobre adição. E para isso, eu vou trazer aqui um é uma situação, problema, de algo que acontece no nosso dia a dia, que diz o seguinte, um motorista de aplicativo dirigiu por 50 km pela manhã e 58 km durante a tarde. Quantos km ele dirigiu durante o dia? Aí, agora que você vai utilizar o seu conhecimento sobre o que? Os fatos básicos da adição. Aí, você estava aí até agora se perguntando, para que que é para eu passe essa tabela? Se o seu professor ou sua professora passou uma tabela daquela para você preencher, você estava lá morrendo de raiva, preenchendo aquilo, memorizando aquelas adições. Ah, por que é que eu preciso fazer isso? Eu já sei fazer essas contas. Memorizar aquelas continhas fáceis e simples é necessário para você fazer as contas mais difíceis. eu trouxe aqui até uma conta fácil, mas já não é mais uma conta de um número só. Sabendo, memorizando e sabendo de cabeça as contas de um número só, você vai conseguir fazer as contas, armar contas que tenham mais de um número, que sejam com mais de uma classe das unidades de simples, de milhar, de milhão. Imagine aí você, para fazer uma conta de milhão, você tem que conhecer os fatos básicos. E aí, para a gente resolver esse problema, nós também temos que fazer essa conta. Eu acho que você já está fazendo aí, né? Vai fazendo aí porque nós temos aqui as opções de resposta. Quantos quilômetros ele dirigiu durante o dia? Você pode responder que foram 100 quilômetros, 108 quilômetros, 200 quilômetros ou 208 quilômetros? De acordo aí com a sua resposta, você pode fazer a conta aí na sua casa, você pode fazer uma conta mental, arredondar, faça aí as suas estratégias. Agora, imagina se você for fazer bolinha, né? Fazer aquelas contas de bolinha. Ah, eu já sei somar. Aí vai fazer 50 bolinhas e depois vai fazer outras 58 bolinhas e vai contar no final para ver quanto deu? E se for um número maior, uma unidade de milhar, de milhão, você vai fazer bolinha? Não. Vai desistir e entregar a questão em branco. Porque não sabe? Não. Agora que você já sabe o que você tem de fazer, que é memorizar os fatos básicos, você já vai saber como é que se resolve uma conta. Ah, eu não sei armar uma conta. Hoje eu vou dar um gostinho e na próxima aula eu vou ensinar passo a passo como se arma uma conta demais, uma conta de adição. Fica ligado que a próxima aula é sobre isso. Mas, eu acho que você já teve um tempinho aí para responder, para ter a sua resposta e eu vou mostrar aqui. Então, esse problema aí nos dá a ideia de juntar, né? Ele dirigiu 50 km pela manhã, 58 km durante a tarde. Então, nós vamos juntar a quantidade da manhã e a quantidade da tarde para saber quanto ele dirigiu durante o dia inteiro. Para fazer isso, que operação nós vamos usar se a ideia é de juntar então nós vamos utilizar a operação de adição ou soma ou conta de mais. Então, eu vou aqui armar a minha continha e para resolver essa conta aqui de 8 mais 0 eu preciso saber o que? 8 mais 0 é o que? É um fato básico. E eu já sei, eu já fiz a minha tabela, já memorizei que 8 mais 0 é igual a 8, porque o 0 é um elemento neutro então não muda nada. 8 mais 0 8 e eu também já sei que 5 mais 5 é igual a 10 então eu coloco aqui na minha conta coloco aqui o meu resultado então eu já sei que ele dirigiu 108 quilômetros nesse dia. Olha, foi muito, dá para chegar em Salvador esse tanto de essa distância aí que ele dirigiu durante esse dia. Então, gente, para eu poder resolver essa conta aqui eu precisei conhecer os fatos básicos eu precisava saber qual é o resultado de 8 mais 0 e o resultado de 5 mais 5 então eu preciso ter esse conhecimento aí para poder resolver contas grandes. se tivesse aqui 3 números em cima 3 embaixo eu precisava saber dos fatos básicos se tivesse 10 números na primeira parcela e 10 números na segunda parcela eu preciso saber dos fatos básicos. Eu espero que você tenha entendido isso e a partir daí você memorize esses fatos básicos e não se esqueça mais porque isso aí vai te dar o pontapé inicial para você prosseguir aí sabendo fazer todas as adições tá certo? Então gente esse foi o assunto da nossa aula de hoje as ideias básicas da adição espero que você tenha gostado que tenha aprendido algo novo hoje e fique com Deus um abraço e até a próxima tchau 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 tchau